Esses sete exercícios são extremamente populares e são considerados obrigatórios em qualquer treino Mas eles são super estimados, existem exercícios melhores Um exercício que é super estimado de costas, a famosa remada Pocotó A remada cavalinho, e por que que ela é super estimada? Todo mundo fala não, porque pra construir costas legais precisa fazer remada A gente tem um vídeo fantástico do Coleman fazendo essa remada Você já entendeu que é um exercício que a galera fala que é supimpa Quando você entra na postura e você puxa, o que que você já vai começar a perceber? Bate aqui, não bate? A anilha tá batendo no meu corpo Quando ela bate no meu corpo, ela bateu, olha onde o meu braço tá Meu braço tá parando aqui, olha até onde ele poderia ir Ou seja, todo esse curso de movimento tá me tirando o que é mais importante na hipertrofia Amplitude de movimento Eu não consigo levar minha musculatura à insuficiência ativa Que é o momento que ela tá mais encurtada E também, o exercício não proporciona o alongamento completo da fibra Aqui, de certa forma, você alonga Mas pra essa fibra alongar muito, ela teria que vir pra cá, olha Ou seja, pensa num arco de movimento Um ciclo alongamento e encurtamento da fibra que vai desse ponto a esse ponto Essa remada, ela faz isso, olha Tudo bem, você consegue colocar carga Você consegue fazer técnicas avançadas Porém, o exercício, a base dele, já não te entrega o melhor possível dentro disso que eu falei Por esse motivo que ele é super estimado O ponto fraco dele é amplitude Meio bosta! Agora a gente vai pra um exercício que é considerado o melhor pra tríceps Tríceps testa Porque segundo a eletromiografia, ele é o que mais ativa esse músculo Mas ele é super estimado Ele pode ser feito desse jeito que eu tô aqui, com dois halteres Ou então com uma barra A ideia é que você desça o peso em direção aqui à sua orelha E estenda o cotovelo Essa é a forma correta de fazer Mas qual é o ponto falho? Quando eu desço, o meu cotovelo, a articulação em si, é o ponto de torque O meu braço é uma alavanca Então aqui eu tenho o peso puxando essa alavanca pra baixo E o músculo, por meio do cotovelo, puxando essa alavanca pra cima Enquanto tem alavanca, existe torque, existe força muscular Então aqui tem torque? Tem Aqui tem torque? Tem E aqui? Também tem E aqui? Não! Quando eu causo um alinhamento do peso com o eixo Eu zero a alavanca Exigência muscular zero Esse exercício tem como ponto falho Ele perde tensão em um momento do arco de movimento Perdendo assim uma coisa que também é muito importante pra hipertrofia Tempo sob tensão Mas calma, tem uma forma da gente deixar esse exercício melhor Agora eu estou aliviado Aqui perdeu tensão, não foi? Aqui eu tenho tensão, tensão, tensão Perdi tensão Então eu vou fazer assim, ó O braço inteiro foi pra trás E dessa forma eu mantenho a tensão do meu tríceps Porque se eu relaxar a musculatura aqui, o braço desce E aí eu trabalho com amplitude máxima de movimento Percebe que eu levo até o final, ó E não perco tensão E aí você pode tirar esse exercício da lista de superestimado Com essa dica do Lala Mas do jeito que normalmente se faz Que é a forma certa Ele é superestimado Lixo Mais um exercício superestimado Agora a gente vai falar de bíceps Rosca Scott Esse exercício, ele é muito bom Você consegue isolar muito bem o trabalho Pra você conseguir roubar aqui Você precisa ser um animal E também você consegue provocar O maior encurtamento da cabeça longa do bíceps Fazendo aquele biquinho legal e baroto Mas ele tem um ponto falho Eu vou executar E eu quero que você tente adivinhar O ponto falho desse exercício Colocando ele assim na nossa lista De exercícios superestimados Esse é o exercício normal, certo? Olha lá Amplitude, boa, né? E aí? Qual é o ponto falho desse exercício? É exatamente esse que eu tô agora Por que eu tô conseguindo ficar aqui Parado, relaxado, conversando com você? Bomba do capítulo Porque se você analisar o peso Você vai ver que a barra em si Ela tá na mesma linha que o meu cotovelo Fazendo assim com que o que aconteça Torque zero Lembra? Alavanca, eixo E aí a gente tem peso provocando um torque Quando eu subo aqui, ó O peso, ele chega na mesma linha do cotovelo E aí não tem força muscular Esse músculo, ele pode chegar A contração zero Ou então ele diminui muito a contração Mas tem um jeito de deixar ele da hora Tem uma forma de conseguir melhorar esse exercício Pra manter a tensão Por todo o exercício Se você sobe aqui E ele chega no final E ele perde tensão Porque o peso chegou na mesma linha do cotovelo Eu vou tirar o peso Da mesma linha do cotovelo Se você observar o meu braço E cotovelo Você vai ver que não mexe nada Mas olha como que a posição do meu corpo muda É só isso que muda Completamente O exercício E aí Você consegue manter a amplitude lá embaixo O alongamento do músculo E consegue manter a tensão aqui em cima Porque, ó Eu subi o máximo que eu consigo E mesmo assim Eu consigo continuar mantendo a alavanca Durante todo o arco de movimento Aí fica um exercício Supimpa Quarta exercício subestimado na nossa lista E aí você vê isso aqui, ó Sacado Metendo Mano, você tá se exibindo aí, viado Nossa, tá trabalhando, né? Muita gente acha Que fazer abdômen É uma parada que vai te deixar Com o abdômen assim, mano Vamos demonstrar o abdômen ali Porque esse exercício É um exercício superestimado Então o que que muito acontece? A galera fala Meu, é fazendo um abdômen desse Que eu vou ter o meu abdômen seco Será? E ele tá mandando Beijão no abdômen, ó Tem trabalho De músculo abdominal? Obvio Existe um esforço E se você olhar Com um pouco mais de cautela Você vai ver que já começa a tremer E, ó Já tá difícil Eu tô morrendo Mas o mais interessante Não, pior que eu não treino abdômen mesmo O abdômen seco Definido E, brother Você não faz abdômen Como é que é Pra ter um abdômen assim, então? Déficit calórico, primeiramente Treino pesado Constância também Porque não adianta fazer uma dieta aí Que tu vai fazer um mês Dois meses Dependendo do teu nível de percentual de gordura Tem que levar por mais tempo Ou seja É teu percentual de gordura abaixo, né, mano? E aí o abdômen vai estar sempre ali E esse exercício Ele é superestimado Porque a galera acha que fazendo abdominal Vai ficar com o abdômen seco E não Mas também Esse exercício A gente colocou na lista de subestimados Muita gente acabou olhando Ah, deixa Faço depois Não faz nunca Na terra E não é tudo isso Por que que esse cara é bom? Primeiro Existe um dos pontos Que muito estimula a hipertrofia Que é a tensão mecânica E aqui você consegue Colocar uma carga considerável Logo, você consegue Ter um trabalho muito interessante De hipertrofia Aqui no supino Mas Agora é hora de desmistificar Desmascarar o safado Agora vem o lance Que você vai entender Que ele não é tudo isso, não Vamos ver se você consegue identificar Fazendo o supino aqui, ó Você consegue ver Qual é o ponto falho desse exercício Por que que ele não é tudo isso? Quando você desce Você bate a barra no peito aqui, ó Eu consigo ter um alongamento máximo Do meu peitoral Mas aí agora que vem a questão Quando eu estendo o braço Ele chega aqui, certo? Olha só O quanto de trabalho muscular O quanto de encurtamento Que esse cara perde Olha aí só Aqui eu senti o músculo Completamente encurtado Aqui No limite do supino Ele tá bem longe disso Pra não falar Que tá na metade Praticamente Ou seja Quando você pensa hipertrofia Grande amplitude de movimento É importante E você levar o músculo Na insuficiência passiva É ainda mais importante E o supino Te deixa sem tudo isso Lixo Logo É um exercício bom? Claro A gente tem vários estudos Mostrando que ele é eficaz Mas não é tudo isso não, viu? Um exercício super estimado É o glúteo No cabo Na caneleira Então a gente passou aqui Viu a Deise fazendo Então ela vai demonstrar E a gente vai entender Por que que ele É interessante Mas Tá sendo super estimado Lixo Quando a gente pensa em glúteo A gente pensa numa musculatura Que faz a extensão Do quadril Ou seja Ela flexiona o quadril Alonga a musculatura Ela estende o quadril E ela encurta o músculo E quando a gente analisa isso Alto grau de amplitude De movimento O músculo tá indo No encurtamento máximo Tá indo no alongamento máximo Tudo isso é muito importante Pra hipertrofia A gente analisa Que também não tem perda De tensão Em momento algum Exercício Supimpa É um exercício interessante? É Mas segundo a eletromniografia Ele ativa muito pouco As fibras do glúteo Cerca de 30% Eu tô falando baixinho Pra ela não ouvir E aí Quando a gente pensa em glúteo A gente tá pensando Do músculo Mais forte do seu corpo Esse cara precisa de carga Agora Se ele for um exercício Colocado No momento que o glúteo Já tá mais cansado É o final do treino Aê É o caso? Vai encaixar bem Mas se você quiser Trabalhar glúteo de verdade Precisa de carga Pra esse cara Um exercício Superestimado Pra posterior de coxa É o agachamento O agachamento livre Ou você pode até Estender pra leg press Agachamento rack Entre outros exercícios Parecidos Eles são superestimados Por falar que trabalha A perna inteira É mentira, velho Trabalha glúteo Trabalha quadríceps Trabalha estabilização De posterior panturrilha Na verdade A panturrilha Acaba tendo mais trabalho Até do que o próprio posterior O posterior Ele tem contração E essa contração É super interessante Com o exercício Porém Estudos mostram Que agachamento Não Hipertrofia Posterior de coxa Exatamente Porque Quando ele encurta No joelho Ele alonga No quadril E quando ele Encurta no quadril Ele alonga No joelho Ao invés dele fazer isso Que é o mais interessante Pra fibra Nesse exercício O posterior faz isso Ele vai pra lá E vem pra cá Ou seja E a hipertrofia? Ele é superestimado Porque sim Ele trabalha muito glúteo E muito quadríceps Mas o posterior De coxa Não O agachamento Tem uma outra característica Que é muito interessante Que é o trabalho De abdômen E é uma coisa Que muitas pessoas Acabam subestimando O trabalho de abdômen E não fazem Exatamente O que a gente fez Nesse vídeo aqui Exercícios subestimados Ou seja Você acha que é muito ruim Mas na verdade É bem interessante Liga aí E aí Obrigado.